Olá, pessoal. Boa tarde aqui, boa noite aí no Brasil. Hoje temos aqui na entrevista Dr. Rafael Alves, cirurgião plástico, professor de medicina na Unifax. Tudo bem, Rafa? Como é que tá aí? Tudo bem, e você? Como é que está? Aqui estamos todos bem. Obrigadão por vir, por aceitar o convite. Estamos aqui nesse momento de quarentena, um pouquinho dentro de casa, mas usando esse tempo para fazer essas atividades online, aulas, desenvolver essas outras coisas que às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue. Exatamente, e na verdade você falando de questão online, o Dr. Rafael Alves, cirurgião plástico, ele tem um Instagram, procura aí Dr. Rafael Alves. O Instagram dele tem mais de 16 mil seguidores já, né? Ah, foi super sucesso. É, só que logo que eu terminei minha residência foi uma das coisas que eu tive que me envolver um pouquinho, entender um pouco de rede social, né? E aí fui desenvolvendo um post informativo, etc, e por lá eu fico tentando interagir com as pessoas, tirar dúvida, fazer entrevista, fazer live, e aí a gente vai criando aí um pouco de interação mesmo. Isso até é uma dica legal, porque você falando dessa questão do conectar online, aí é uma das formas que a gente sofre menos com a quarentena do que o pessoal comum, né? Eu já tô nessa vida de isolamento, né? Na verdade eu por questão de cuidar da minha filha, né? Tá criando ela os primeiros três anos da vida dela, eu fiquei mais isolada e aproveitei essa questão da internet pra fazer o YouTube ficar mais online, conectar com o pessoal dessa forma, e até pela distância, né? Por morar no Canadá e a distância dos meus amigos e família no Brasil. Então, é uma dica legal, pessoal, de usar a internet aí pra se conectar, tirar dúvidas, né? Não fica, não entre em pânico, não fique com medo, use a internet pra se conectar. E agora, uma das questões legais de se falar, né? Em tempos de corona também, o Conselho Federal de Medicina soltou uma resolução que é liberando a telemedicina. Então, principalmente o Rafael que já tem essa experiência, que já tem esse público grande, o pessoal, né? Como contactá-lo, fazer consultas online, né? E falar um pouquinho do serviço que você tá prestando nesse período de isolamento, que tem que manter uma distância mesmo, né? Importante. Porém, principalmente com a questão da telemedicina, a gente pode dar uma ajuda, né? E uma assistência melhor pra população. É, isso aí. Isso foi uma novidade pra gente, né? Alguns conselhos antes do de medicina começaram a liberar, como o de nutrição, por exemplo, e de psicologia também. E a gente já vinha antes falando sobre telemedicina, mas até então o Conselho ainda não tinha liberado, né? A gente tem algumas ressalvas e em medicina muita coisa não dá pra ser por telemedicina. Mas, em alguns momentos, como por exemplo, gerenciamento de crise, né? Então, existem algumas situações em que a telemedicina pode sim ser útil, como redução de danos e tudo mais. Então, não deixa de ser uma forma de orientação, né? Então, óbvio que nunca vai substituir o exame físico do paciente, mas a partir de uma consulta, a gente tira dúvidas iniciais, fala sobre o procedimento. Tem muito paciente que chega pra mim na consulta e que, às vezes, eu nem preciso examinar pra dizer ao paciente que não tem indicação de fazer naquele momento, né? Então, às vezes, por telemedicina, através de uma teleconsulta, a gente pode, a partir de algumas informações, dizer, olha, pode até ser que em algum momento você tem indicação de cirurgia ou de procedimento, mas nesse momento que você tá com sua pressão alta descontrolada, seu diabetes descontrolado, seu peso não tá indo ao ideal, enfim. A partir de algumas informações que eles podem nos dar, a gente já pode dizer que, por exemplo, não é o momento de realizar aquela cirurgia, né? Assim como outras orientações, exames, etc., que a gente tem como adiantar. Então, foi uma coisa meio que de surpresa, então a gente teve que se adequar a essas novidades e tecnologias, né? Eu dou aula também em faculdade de medicina e tive que me habituar a mexer em blackboards, em um monte de tecnologia nova. Então, essa semana eu tenho a primeira aplicação de prova virtual para os alunos. E aí a gente vai se adequando e essa foi a primeira semana de teleconsultas e aí foi bem legal. Muitas pessoas já perguntando como que seria e eu acho que é um mecanismo que a gente tem que utilizar, né? Nesse momento a gente tem que se reinventar, né? Muita gente falando sobre se reinventar e a crise pode nos dar alguma oportunidade de crescimento, né? Fazer você pensar um pouquinho fora da caixa. Com certeza. Agora é o momento de aproveitar a crise para, exatamente, fazer uma readaptação. E eu acredito que até em questão, muita gente tem reclamado, eu tenho muitos colegas que trabalham em escritório e que não receberam aquela liberação do serviço. Elas estão trabalhando de casa, muitos levaram o computador para casa e falam Ah, agora eu não gosto porque eu continuo trabalhando, eu só estou trabalhando mais porque estou trabalhando de casa. Falei, olha, se adequa no horário, coloca o seu limite, não trabalha além da conta, mas pensa o quanto isso também pode ser positivo, principalmente para aquelas pessoas. Eu tenho uma colega que mora na região metropolitana de São Paulo e é uma viagem para ir, outra viagem para voltar. Então eu acho que tem que ver o lado bom das coisas, né? Nesse momento de crise, a única coisa, né? A gente tem que ser otimista. Então eu falei com ela, falei, por que você não percebe, né? Foca no tempo que você está economizando de voltar do trabalho e usa isso para fazer uma atividade física, né? Para cuidar de você mesmo, para fazer uma coisa diferente, né? Até para fazer um projeto novo. Ah, eu nunca fiz isso, vou tentar. Eu gosto muito de artesanato, então, para as pessoas que gostam de artesanato, é um mundo que nunca acaba. Porque a gente, ah, descobri como é que faz isso, agora esgotei isso. Às vezes vai para outro, ou tem gente que fica, que gosta de pintar e pinta para o resto da vida. Então tem aquele tempo para dedicar esse trabalho interno, né? Outras pessoas meditar, sei lá, fazer alguma coisa. Eu acho que tem que ter uma visão diferente. Eu, por exemplo, fazia atividade física só no máximo três vezes na semana, porque era o que eu conseguia, né? Dias que eu não conseguia mesmo. E aí agora eu estou conseguindo fazer atividade física todo dia. Então, alguma coisa boa está tendo nessa quarentena. Exatamente. E quais são as consultas que você está mantendo? Então, você mantém um serviço que é, né? Um serviço emergencial, um pós e pré-operatório, às vezes até de orientações. Mas, como você disse, às vezes a pessoa quer fazer uma cirurgia, uma lipo, ou às vezes alguma outra coisa, uma plástica, né? Uma abdominoplastia, ou uma abdominoplastia. E aí, às vezes não está no peso ideal. Você pode já dar aquela orientada, né? Para a pessoa, por uma consulta online. Falar, ó, ainda tem que perder tanto peso, né? A pessoa pode, às vezes, fazer as próprias medidas. Essa questão mesmo, ontem fazendo a entrevista com o patologista colega meu, colega nosso, ele falou, olha, gente, às vezes tem o Zoom, às vezes a pessoa tem o Skype, entra em contato pelo Instagram, e aí a gente marca a consulta, porque aí no pessoalmente, sente-se quase que pessoalmente, óbvio que não tem o exame físico, mas tem muita coisa, principalmente em questão de doença, quando às vezes a pessoa está em dúvida, né? Paciente que já é seu, mas que está em dúvida, que às vezes pode estar, às vezes, até com corona, que queira entrar em contato com você. Às vezes, o que a gente fala, a clínica é muito importante, a história natural da doença, então a gente, com a história colhida do paciente, uma conversa legal, a gente já consegue levantar várias hipóteses, excluir algumas, e dar uma orientação legal para o paciente, se deve ou não procurar o hospital, né? Se precisa ou não fazer o exame, ou alguma coisa. Ou, às vezes, a orientação, igual você falou, do pré, né? E para quem não vai marcar agora, porque as cirurgias plásticas são eletivas, né? Mas já pode se fazer um pré-operatório legal, que é uma coisa tão importante, que é uma das coisas que eu vejo muito nos seus posts também, né? O pré-operatório, a importância. É, assim, tem pessoas, por exemplo, pós-bariátrica, né? Que fizeram cirurgia bariátrica e entram em contato com a gente, às vezes, de uma forma muito precoce, quando ainda não é a época de fazer cirurgia reparadora. Então, esses pacientes mesmo, a gente consegue dar muita orientação, mesmo antes do exame físico. Então, a gente precisa ter um paciente que já tem um peso estável há alguns meses, que tem que ter atingido o peso ideal. Então, muitas vezes eu digo, olha, ainda não é a hora da cirurgia plástica. O ideal é você seguir agora um acompanhamento nutricional, retornar à atividade física. E aí, você só vai voltar para mim daqui a três ou seis meses. Então, às vezes, numa teleconsulta, eu posso passar esse tipo de informação, e aí, depois, quando ele for para a consulta presencial, realmente ele já vai estar na melhor época de realizar a cirurgia, né? Só dando um exemplo aí de uma coisa que seria útil. Com certeza. E aí, é legal que, no caso desses pacientes, quem já se adequa a esse tipo de orientação, né? Já pode aproveitar o tempo aí do isolamento, né? E fazer atividade em casa, tem tantos canais aí online, que o pessoal no YouTube, de graça mesmo, faz aí os crossfits, os exercícios em casa. Eu sempre faço propaganda do Hiro Bells, que é um amigo meu que mudou, que é canadense, mudou-se para a Espanha, e que faz os vídeos online. Então, só precisa ter o pezinho em casa, ou às vezes nem o pezinho, mas fazendo um movimento lá junto com o vídeo. Já é alguma coisa, né? Sair da sedentaridade, que inclusive ajuda também na imunidade, né? Sim, com certeza. E ajuda na recuperação cirúrgica. Então, assim, pessoas que mantêm atividade física em dia, melhora muita coisa, né? Flacidez de pele. Então, a gente que fala sempre sobre estética, sobre colágeno e tudo mais. Então, eu estimulo muito a atividade física e uma boa nutrição, pensando em tudo isso, inclusive na recuperação cirúrgica. Exatamente. Isso que você falou é uma das coisas muito importantes. Eu tenho colegas que perderam muito peso, tanto homem quanto mulher, tanto sexo masculino quanto feminino, e que perderam um grande volume, grande quantidade de peso, e que voltaram exatamente só com atividade física. Porque no momento que eles perderam, não poderíamos realmente passar por uma cirurgia, não tinha condição financeira. E hoje, eles falam, ainda bem que não precisei, que não pude, porque com atividade física, mantendo aí a dieta, mantendo, né, sendo disciplinado com o peso, a pele realmente volta, o colágeno, principalmente de gente que é jovem. Mas eu tenho pacientes, eu tinha pacientes em São Paulo, que só com dieta perderam, assim, 30 quilos, e pacientes, às vezes, de mais de idade, de 40, 50 anos, que entram naquela nova fase, né, de vaidade, às vezes divorcia, perde o peso, arruma a namorada. E o pessoal, também, se tiver atividade física, como você falou, é uma dieta saudável, e óbvio, né, com a idade mais pra frente, é legal que se reponha um colágeno, né, às vezes um suplemento, vitamínico, de pequenos minerais, mas isso tudo, também, com orientação médica, com o cuidado, né, eu falei que eu vi colegas fazendo vários vídeos, ah, gente, toma vitamina D, porque a vitamina D aumenta a imunidade, de corona. Falei, gente, vitamina D, assim como a A, D, E, K, né, as vitaminas liposolúrgicas, tem risco de fazer deposição, né, você não vai, não é igual a vitamina C, que você pode tomar a quantidade que você quiser, e vai fazer o xixi, vai eliminar ali na urina o excesso. Faz deposição, faz mal, então não toma por conta própria, né, e eu acho que todas essas orientações, e eu achei bem interessante, que nos seus posts, foi onde eu tinha, ontem até comentei na entrevista de ontem, com o colega, pela questão do corona e do álcool em gel, que foi ver que parece que está ficando mais incidente as queimaduras por questão do uso do álcool em gel domiciliar, né, Então, você quer cirurgião e depois vai ter que tratar essas queimaduras, né? É, a gente, como uma campanha da sociedade mesmo, né, brasileira de cirurgia plástica, a sociedade falou sobre esse tema, e a gente já tinha comentado, e vários decidiram fazer posts sobre isso, e eu achei que valia muito a pena, como uma forma de prevenção primária de acidentes mesmo, porque a gente que trabalha em hospital, a gente já sabe que muitos dos acidentes com queimadura, eles são evitáveis, né, são acidentes preveníveis, e principalmente os com criança, né, que são tão frequentes, tão tristes, e a gente precisa diminuir o número, né, porque as sequelas são muito grandes, tanto físicas quanto psicológicas. E o álcool tá sendo muito comercializado, e a gente tinha antes só o álcool em gel, mas agora o álcool em gel em muita quantidade dentro de domicílio, e além disso, a comercialização do álcool líquido a 70, né, que tinha sido proibido, e que voltou a comercialização pra fazer higiene de superfícies, etc. Então, o álcool 70 líquido dentro de casa é muito perigoso. E aí a gente sempre fala, olha, não pode ter isso dentro de cozinha, não é o ideal, né, que tenha na cozinha, sempre distante de fontes de calor. E o que eu comentei no post, que eu acho que é muito válido, é as mães, né, os pais estão muito em casa com as crianças agora, as crianças não estão indo pra escola, e aí as crianças sem babá, só com a mãe e o pai, que precisam cozinhar e fazer as atividades, às vezes ficam dentro da cozinha durante o dia, inclusive na hora de cozinhar, então, muito dos acidentes são por panelas que viram uma criança curiosa, que tenta subir no fogão, tenta pegar no cabo da panela, né, todo mundo sabe que isso é frequente em casa, quantas vezes os pais não botam a mão na cabeça e evitam acidentes por questões de minutos, então, a gente tem que pensar isso antes, né, e aí eu falo, olha, tem que cozinhar nas bocas de trás do fogão, não nas bocas da frente, porque isso já é uma proteção, nunca deixar cabo de panela pra fora, então, a gente tem que ter esse alerta, óbvio que o ideal é criança não entrar na cozinha, mas a gente sabe que isso não é possível na maioria das vezes. Ainda mais nesse tempo de corona, que não tem ajuda, não tem cuidador, não tem creche, e aí o pai e a mãe estão em casa, eu tenho colegas que eu tenho combinado essas entrevistas, e apesar do isolamento, e muita gente está entediada, e eu ter marcado até mais, outros colegas que têm filhos não conseguem, porque eles estão sobrecarregados de terem os filhos em casa, né, e eu tenho, ontem mesmo eu conversei com uma amiga minha, da minha cidade, que eles têm uma cozinha, né, chama Casinha Verde, é um restaurante que faz mais delivery, eles não são abertos a público, porque é muito pequeno, né, na casa deles mesmo, e está com a menina em casa, sem creche, ela falou, olha, não consigo, porque eu estou sobrecarregado com a menina, e com a quantidade de comida que está saindo, porque, né, porque os restaurantes estão fechados, então os delivery estão sobrecarregados, e eu falei, é bom que o negócio está bom, mas eu entendo, e um outro colega em São Paulo também é a mesma coisa, olha, trabalhando em casa com criança é muito difícil, eu falei, eu totalmente entendo, a Chiva de vez em quando aparece aqui, eu tenho que cortar vídeo, porque eu estou com ela em casa, e realmente é difícil, igual você falou, a cozinha, eu tenho que cozinhar, ela está em casa, tem hora que não tem jeito, ela não quer o show, ela quer ficar perto de mim, e aí mamãe, eu quero te ajudar, é isso que ela fala, né, então aqui não tem o risco da chama, porque aqui geralmente são aquelas trempos elétricas, né, que é o cooktop, que aí não tem a chama, né, mas mesmo assim existe o risco, eu sempre fui, a minha mãe sempre foi uma mãe meio helicóptero, então ela sempre ensinou isso pra gente, desde pequena a gente viu que ela tinha esse cuidado, e ela falava pra gente, pra já aquela coisa de, pra gente aprender o cuidado também que ela tinha, então ela falava, não deixa mesmo a panela na beirada, cuidado com a alça, cuidado com, bota na trempe de trás, então todos esses cuidados que você falou, realmente são cuidados que tem que tomar, porque, como você disse, evita, mas você não evita naquele último segundo, você tem que evitar com as medidas preventivas, e não, ah, eu vou ver a panela virando em cima da criança, eu vou conseguir parar, isso não vai acontecer, né, pode acontecer, pode, mas não vamos correr o risco, né, e esperando que aconteça essa situação. Tratando-se de cirurgia plástica, mais ainda, né, uma das coisas legais que eu acho que, que eu já vi vários postos de você falando mesmo, você usa às vezes muito exemplos de gente famosa, né, e às vezes partes de rosto, coisas pra mostrar, ah, quem que é essa atriz, e aí fala, mas eu também já vi muitos postos falando pra fazer aquela questão do bom senso, né, que não adianta você querer ter aquele nariz da tristal, ou o queixo da outra, né, que às vezes não é nem condizente com o resto da sua estrutura facial, então, eu achei bem legal essa questão do bom senso, porque nem sempre, né, os médicos que fazem estética, né, e que colocam botox pra enchimento, assim como os cirurgiões, não tem às vezes esse limite, às vezes o limite dele é o limite do paciente, então às vezes se o paciente quer, aquele lábio, né, da Angelina Jolie, o cara vai lá e vai colocar até, e vai ficar aquele bico de pato, no final, né, e entre outras coisas, então, você recebe muito paciente, que às vezes você tem que dar aquele bom senso no paciente, falar, olha, às vezes não vai ficar legal, como é que, como é que você lida com essa situação, que é uma coisa complicada, né, isso daí eu acho que é o meu dia a dia, né, no consultório é o que eu mais vivo, eu brinco com meus outros colegas médicos, que o cirurgião plástico tem que ser um pouco de psicólogo, a gente ouve muito do paciente também, às vezes mais do que fala, e da fala do paciente a gente precisa tirar muitas características, inclusive do perfil psicológico, porque às vezes a paciente chega com uma insatisfação de uma coisa que eu não consigo enxergar, né, esse é um primeiro ponto, e na verdade começa a pegar a insatisfação de outras questões pessoais e jogar na sua aparência, até começar a se enxergar de uma forma que não é real, né, e a gente chama isso de desmorfismo corporal, então é como se fosse uma distorção da própria imagem, uma distorção de autoimagem, e essa é uma das coisas que eu tento identificar na consulta, porque essa paciente não é uma boa candidata, nem a procedimento, nem a cirurgia, porque independente do que você faça, a chance dela continuar insatisfeita é muito grande, que na verdade não é uma queixa real, né, na verdade é uma alteração de imagem, então eu acho que esse é o primeiro ponto. Sobre a questão dos famosos, isso também é muito comum, né, pessoas que chegam, por exemplo, com fotos de mamas, de pessoas que viram no Instagram e que utilizaram, por exemplo, uma prótese de 300 ml que divulgou, e ó, eu gostei desse exemplo aqui de mama e eu queria também uma de 300 para ficar igual a ela. A gente explica muitas coisas dentre elas, por exemplo, bom, colocar uma prótese exatamente igual a dela em você não quer dizer que o seu resultado vai ser igual dela, né, porque existem características... E o volume inicial que pode, que deve ser diferenciado, né, só para começar, né. Exatamente, o quanto você já tem de mama, a espessura da sua pele, do tecido de gordura, a quantidade de pele que tem como flacidez, etc., tudo isso altera muito o resultado, né, e além do que, nem todo o volume é compatível com todas as pessoas. Então, existem pessoas querendo grandes volumes que não são compatíveis com o tórax. e eu, assim, desde que eu terminei minha residência, eu sempre tentei, assim, seguir o perfil do bom senso e independente de estar desagradando ou não ser o que o paciente quer ouvir, eu tento, óbvio, não falar de forma agressiva, isso eu não sou nem um pouco, mas eu tento sempre fazer de uma forma de muito bom senso e mostrar, assim, até onde vai o meu limite, né. Então, algumas pacientes falam, mas eu quero prótese muito grande, eu falo, mas essa prótese muito grande não é compatível com você, né, tem pessoas que, por exemplo, dizem, não, eu quero fazer lipo mesmo dessa forma que eu estou porque eu não tenho um interesse em perder peso. Bom, lipoaspiração não é indicado para pessoas com obesidade ou com sobrepeso porque aumentam os riscos cirúrgicos, né, então mesmo que você queira, se você procurar, você vai achar alguém que faça, mas eu não quero ser esse responsável. Então, esse dinheiro, né, eu prefiro não ganhar. Então, eu acho que a gente precisa ter um bom senso nas nossas análises, essa questão da imagem dos famosos aumentou muito quanto mais se usa a rede social, né, eu tenho um artigo que eu coloquei no Instagram que fala sobre o desmorfismo da selfie, né, então a pessoa usa tanto filtro que depois ela não se aceita mais sem o filtro e ela começa a buscar procedimentos para ela ficar parecida com o filtro que ela usava porque ela acha que aquela é ela de verdade, né, exatamente, e isso daí gera uma, assim, uma confusão na mente da pessoa e... aquela imagem ideal dela mesma e que ela tem que tentar alcançar, né, então eu realmente eu percebo isso mas eu acho interessante porque quando às vezes eu faço a selfie e vejo o filtro eu sempre acho que as cores ficam off então eu nunca consigo usar filtro só porque eu acho que tipo não está a cor real da coisa que o que eu quero passar para o pessoal por exemplo vamos supor eu vou ali acho o lugar legal vou tirar uma foto e aí boto um filtro e falo pô mas não está nem parecendo com o que eu estava tentando mostrar então eu geralmente não uso filtro porque eu acho que modifica mesmo a cor da foto e o que você está vendo na realidade, né então eu acho eu acho bem interessante essa colocação e como realmente infelizmente as pessoas ainda têm mesmo essa coisa eu acho assim que existe essa coisa do vou querer melhorar que é uma coisa meio que humana a gente querer melhorar a gente querer, né é uma coisa totalmente natural porém eu acho que tem essa coisa igual você falou do desmorfismo de querer até se passar por uma coisa que não é ou alcançar aquela coisa que você já meio que falsificou para as pessoas né e tem que achar um limite da saúde né também porque passar por tantos procedimentos às vezes é até questão de preguiça como você disse às vezes uma pessoa que poderia exercitar fazer uma dieta ah não eu quero só fazer uma lipo e outra e outra e vou lipando cada gordurinha que aparecer no meu corpo né eu já ouvi falar de pessoas assim não conheço pessoalmente mas tenho histórias de conhecidas que falam ah mãe de não sei quem faz assim cada gordurinha que aparece vai lá e dá uma lipadinha é e toda cirurgia né tem complicação pode ter complicação né tem risco então a gente não pode falar só dos benefícios a gente tem que falar dos riscos também né para saber se o ideal é fazer aquele procedimento ou não é óbvio que no meu dia a dia eu faço muito né procedimento de estética e mas eu sempre pondero os benefícios e os riscos e além disso tento sempre levar em conta os parâmetros da própria pessoa então às vezes a pessoa usa um filtro que deixa o nariz bem fininho e quer fazer a rinoplastia para ficar com aquele nariz ó a rinoplastia pode melhorar muito o aspecto do seu nariz pode ter indicação no seu caso mas eu não tenho como garantir por exemplo que vai ficar igual ao filtro né porque aquele filtro não necessariamente é compatível com as características da sua cartilagem do seu rosto das dimensões do seu nariz então eu acho que um grande ponto da consulta é trabalhar a expectativa né eu falo que isso aí é o importante assim na conversa entre o médico e o paciente e é eu acredito que esteja assim devemos estar no limite de acontecer isso que a tecnologia como você disse esses filtros que modificam o rosto em breve vão ser utilizados até para a própria estética para colocar aí uma questão da compatibilidade mas por enquanto é tudo meio que uma coisa meio que fantasiosa né na verdade a gente já faz né mas a gente faz simulações então a gente tem algumas simulações que podem ser utilizadas em consultório eu não utilizo ainda ainda sou um pouquinho reticente porque eu acho que de certa forma gera uma expectativa no paciente mas eu acho que eu posso mudar em breve então a gente não existe nenhuma verdade totalmente absoluta então na medicina as verdades são muito transitórias e eu acredito que eu possa mudar de ideia em breve mas a gente a gente eu falo como especialidade já utiliza simulação mas não para prometer resultados mas por exemplo para entender se aquela modificação que você está pretendendo fazer vai agradar o paciente ele olhando aquilo antes então por exemplo eu pegar o seu rosto no perfil e pensar bom o que eu penso é que eu quero definir um pouco a ponta desse nariz então eu colocar como seria a ponta dela um pouco mais definida e ela dizer ai gostei então é isso mesmo também estamos falando a mesma língua então tentar se entender um pouco com o paciente antes então já existem alguns programas bem bacanas relacionados a isso eu acho que são positivos mas eu acho que tudo tem pró e contra então ainda não decidir eu consigo imaginar os cenários e as situações ou vamos colocar assim as partes do corpo que seriam mais adaptativas a esse tipo de aplicativo do que igual você falou o nariz principalmente contorno quando a gente mexe com o osso e aquela escultura do osso do nariz principalmente que tem que ser feita na rinoplastia é uma coisa muito difícil de fazer como você disse de prometer que vai ficar aquele contorno que a pessoa espera vindo de um aplicativo da mão do cirurgião vai fazer aquela coisa que o aplicativo colocou ali na imagem já pronta então eu acho muito difícil porém no caso de uma mama que é uma coisa mais de volume que é mais de proporção ou as vezes até igual você falou um contorno no caso até que eu não sei a gente vai falar disso e eu vou trazer um pouco agora para a situação que as vezes por exemplo não sei se você usa mas alguns cirurgiões plásticos utilizam algumas cirurgias estéticas associadas a cirurgia plástica as vezes no consultório ou peroperatório durante a cirurgia de colocar preencher fazer um preenchimento ou aplicar um botox já durante você faz esse tipo de procedimento também como é que funciona faço hoje assim grande parte do meu consultório é procedimentos minimamente invasivos essa parte de preenchedores botox eu faço assim como faço a parte de dermatocosmiatria então eu faço peelings lasers microagulhamento etc e cada vez mais tendo a associar procedimentos cirúrgicos com não cirúrgicos então existem as vezes algumas oportunidades de no momento da cirurgia você conseguir melhorar outras coisas e até com menos dor então aproveitar que o paciente vai estar anestesiado por exemplo e conseguir fazer um microagulhamento um pouquinho mais profundo e mais do que você faria no consultório porque o paciente poderia ter uma dor um limiar de dor maior etc então em pacientes por exemplo que operam a face operam pálpebra etc se eles tiverem outras queixas de rugas enfim eu sempre discuto sobre as possibilidades como enxerto de gordura para melhorar a qualidade da pele a textura da pele disfarçar algumas rugas mais profundas então o enxerto de gordura é um grande aliado na cirurgia plástica fora do país é muito comum as pessoas fazerem no glúten e aqui a gente também usa no mundo até isso é conhecido como BBL que é o Brazilian Butt Lift então você fazer aquele formato brasileiro do glúten então fazer lipoaspiração e usar aquela gordura para enxertar no glúten e a gente usa esse enxerto de gordura em várias regiões como por exemplo na face então a gente discute essas possibilidades antes da cirurgia a gente pode melhorar por exemplo a qualidade da pele além da flacidez que eu estava tentando melhorar com o procedimento esse efeito que desculpa te interromper mas esse efeito de colocar de fazer esse enxerto de gordura eu já tinha ouvido falar e só puxando pelo assunto porque a gente gosta muito de debater aqui mitos e verdades existe o mito de que esses enxertos de gordura são temporários então o efeito seria temporário ou ele fica mesmo ou ele é reabsorvido como é que funciona esse enxerto de gordura ótima pergunta essa porque assim quando a gente usa preenchimentos no consultório com ácido hialurônico por exemplo eles são reabsorvíveis são procedimentos temporários um enxerto de gordura ele é um enxerto do próprio corpo da pessoa então você vai colocar a gordura em outra região e existe sim uma porcentagem que pode ser reabsorvida e essa porcentagem é em torno de 30% então daquele volume que eu coloquei a gente espera uma reabsorção de até 30 no máximo 40% então às vezes na cirurgia a gente até coloca um pouquinho mais do que a gente gostaria sabendo que vai existir uma certa reabsorção porém se depois de 6 meses por exemplo da cirurgia você tem um volume ali constante é sinal de que aquele enxerto ele ficou viável ele pegou a gente fala o enxerto pegou então quando isso acontece aquilo vai ser definitivo então vai seguir com a pessoa então por exemplo quando a gente fala do glúteo se eu faço enxerto de gordura no glúteo depois de uns meses eu vejo a consistência daquele volume aquilo é da paciente como a célula de gordura dela mesmo então se ela ganhar peso o enxerto de gordura também vai aumentar e o glúteo vai aumentar se ela emagrecer o enxerto vai diminuir o glúteo vai diminuir né então vira algo definitivo mesmo sabendo que a gente já perdeu um pouquinho no pós-operatório mais recente e óbvio que temos que lembrar que pessoal o envelhecimento tá aí o tempo todo o tempo não para né como a gente fala então é óbvio que depois de um tempo né a degeneração normal da pele e o envelhecimento normal da pessoa vai ter uma reabsorção vai ter perda de massa vai ter perda de tudo mesmo porque aí a gente entra naquela período de anabolismo porque tem muita gente que acha que tudo é pra sempre né e até legal você falar do ácido hialurônico porque existe essa diferença dos preenchidores né dos naturais pros materiais né que às vezes não são reabsorvíveis e eu queria te perguntar isso se você vê já algum resultado diferenciado entre o uso do preenchedor né da hidroxiapatite de cálcio pra um preenchedor de ácido hialurônico na hora que você tem que fazer às vezes um procedimento na face posterior tá eu utilizo muito o ácido hialurônico pra dar volume e sustentação né de uma forma geral falando assim bem genérico e quando eu quero mais estímulo de colágeno né então quando o paciente necessita mais de colágeno do que de volume eu opto pelos bioestimuladores né entre eles a hidroxiapatita de cálcio o ácido polilático então alguns outros bioestimuladores que eu utilizo com diversos nomes comerciais e aí eu vou muito da queixa do paciente então eu tento sempre fazer uma análise facial baseada no que o paciente se queixa né eu falo isso porque tem paciente que chega pra mim o que que você pode melhorar no meu rosto né aí eu falo bom eu não posso melhorar nada eu preciso saber o que que te incomoda né porque às vezes o que eu identifico não te incomoda então isso não precisa ser tratado e aí a lista só vai aumentar né isso é realmente é aquela coisa né a mulher vem pra um um silicone e fala ah doutor o que que você acha que você precisa ah eu acho que você precisa de uma rinoplastia oh então agora eu preciso de duas cirurgias não isso é impressionante né porque às vezes a pessoa nunca tinha notado que tinha uma ruga e às vezes a amiga chega e fala assim nossa mas essa ruga sua tá muito marcada aí a coitada vai ver agora sempre aquela ruga no espelho né então eu sou totalmente contra isso então quem me pede opinião eu não dou opinião porque eu acho que a opinião tem que partir da pessoa do que incomoda ela né e não você chamar atenção pra um defeito que não a incomoda mas assim quando me pedem baseado olha o que me incomoda é que eu não tenho muito volume aqui meu rosto tá muito emagrecido eu tô com a pele ficando mais flácida então baseado nisso eu vou escolher qual tipo de produto ou associação deles que é uma coisa que também é comum né então às vezes eu uso ácido hialurônico em algumas regiões tentando dar volume por exemplo nessa região que a gente chama de terço médio da face que é uma região assim que quando bem realizada é a mais rejuvenescedora então eu tento assim priorizar essa região e utilizar o bioestimulador em outras áreas pra melhorar a qualidade da pele melhorar a flacidez né prevenir a queda da descenso dos tecidos então não tenho nem como te dizer qual eu prefiro que realmente eu prefiro ter caso a caso faz uma mescla né é a gente faz muitas mesclas mesmo na estética mesmo é tudo é uma mistura de técnicas até pela questão de ser minimamente invasivo muito diferente da cirurgia plástica que o cirurgião vai lá e conserta né como diz numa cirurgia o rosto do paciente todo as cirurgias os procedimentos estéticos eles tem que ser como se fosse um puzzle né como se fosse um ladrilho tem que montar então tem que às vezes utilizar duas três técnicas associadas mas o que é legal da cirurgia plástica é que às vezes o médico pode fazer um contorno do nariz né a pessoa quer afinar o contorno e falta às vezes a pessoa não tem aquela ponta do nariz como você disse aí você quer definir coloca um preenchimento um preenchedor só ali na ponta do nariz faz aquela ponta e depois o pessoal fala nossa o que foi então foram cirurgias combinadas né que às vezes hoje dá-se muito mais oportunidade de corrigir muito mais problemas e às vezes corrigir coisas que as pessoas acharem que elas iam ter que passar na faca né como diz ir pra cirurgia e que às vezes você fala não dá pra fazer um preenchimento um contorno facial às vezes a pessoa só precisa um queixo né e aí a gente consegue colocar o preencher preencher o queixo apenas não precisa passar você tava dando uns exemplos aí eu lembrei exatamente isso que algumas pessoas por exemplo se incomodam muito com o nariz achando que o nariz é um pouco grande pra sua face e aí quando você olha mais no perfil às vezes falta queixo né e aí o nariz ressalta mais por conta da harmonia da face mesmo então tem alguns pacientes que eu falo a gente pode tentar antes o aumento do queixo que você tem realmente deficiente porque isso vai melhorar o seu contorno até o balanço com a proporção do nariz e isso também é uma associação então existem pacientes que a gente realiza a rinoplastia e ao mesmo tempo coloca por exemplo uma prótese no mento no queixo pra projetar melhorar o contorno e ter um melhor balanço entre as estruturas do nariz e do queixo então essa é uma associação comum na cirurgia plástica e é uma coisa legal pra falar pra o pessoal porque eu tenho um público bem maior masculino que provavelmente vai assistir do que feminino e pra homens não só pros métodos sexuais mas eu acho que vaidade é uma coisa natural pra ambos os sexos e eu tinha muito paciente do sexo masculino pra fazer butox pra fazer microagulhamento principalmente em questão de cicatriz que às vezes o homem tem mais cicatriz principalmente de acne e aí eu fazia muito microagulhamento às vezes uma micropuntura específica de às vezes uma cicatriz de briga de essas coisas ou às vezes tem uma cicatriz de um corte alguma coisa então o pessoal que tá assistindo eu tinha amigos mais vaidosos que já chegaram ao ponto de falar vou fazer uma bichectomia né então que eu brincava se vai tirar a bicha de você mas não gente olha bichectomia é pra quê? pra às vezes fazer um contorno facial principalmente o homem que às vezes fala ah eu tenho um rosto muito redondo né e eu quero um rosto mais masculino com um contorno melhor dá pra fazer a retirada da gordura por exemplo da bochecha e fazer um contorno que fica mais masculinizado igual você falou principalmente a questão do queixo que é uma coisa que combina queixo ângulo de mandíbula os homens procuram muito pra definir mais esse ângulo de mandíbula que inclusive dá um contorno mais masculino pra face mesmo já existiu muito o mito de que procedimento vai feminilizar a face e que não é uma verdade porque uma face masculina a gente trata de uma forma completamente diferente da face feminina exatamente até em questão do botox mesmo tem toda uma diferença a gente sabe por isso é tão importante também procurar uma pessoa que tenha esses conhecimentos porque a pessoa que vai aplicar botox em todo mundo sem saber essas diferenças vai acabar deixando um rapaz com uma sobrancelha feminilizada se aplicar o botox de uma forma incorreta então tem que tomar esses cuidados porque tem essa diferença do sexo mesmo e que subconscientemente a gente percebe então pode se tornar esquisito às vezes sim, sem dúvida a gente tem que levar em conta as diferenças da anatomia mesmo da face masculina e feminina que são diferentes então tratá-los de forma diferente buscando chegar nessas características da face masculina e também entender um pouco o que o paciente quer eu gostei muito do post que você fez recentemente que era falando para as mulheres não precisa ficar dependente do contorno do batom daquele lápis de contorno é só fazer um preenchimento e eu realmente eu acho que que é uma das coisas que muita gente não sabe que tem a diferença entre o preenchedor de colocar o preenchedor no contorno ou para dar volume no próprio lábio e que também tem muita gente fazendo preenchimento de formas erradas erroneas inúmeras e que acaba deixando o pessoal ir com o bico de pato ou com o lábio esquisito ou que faz até uma eversão do lábio errada né é verdade a gente lábio mesmo tem muita técnica né para lábio e a gente tem que ver o que o paciente necessita porque às vezes o contorno labial com preenchimento não dá nem um pouco o aspecto de artificialidade né muita gente tem medo do preenchimento labial por isso e quando a gente visa o contorno a gente vai dar muito mais definição do que volume né então você pode garantir um resultado mais natural que muitas vezes é o que se procura né tem muita gente que quer fazer procedimento e tem medo assim ah o que as pessoas vão achar então eu falo bom a depender do que a gente programe as pessoas podem não achar nada se procurarem apenas achar que você está melhor né e esse é o resultado que eu mais gosto é quando as pessoas dizem ah todo mundo perguntou o que que aconteceu que eu estou melhor mas não descobriu o que é eu falo bom aí obrigado esse é o comentário que eu queria ouvir exatamente e eu acho que é legal também falar porque até em questão do preenchimento labial não é aquela coisa que é voltada só por aquele público idoso por aquela mulher que fuma que já está com às vezes um código de barra que está com o contorno quebrado não porque tem muitas pessoas jovens que precisam do volume né aquelas pessoas que às vezes tem o lábio muito fino e que vê se a necessidade é uma coisa às vezes né genética vem de família mas a pessoa não gosta fica incomodada é uma coisa super simples que como você disse que fica natural é só saber o volume a colocar né e para algumas pessoas que às vezes tem aquele lábio que está muito ressecado ou tem sempre ah eu tenho um lábio ressecado um lábio fraco que quebra que existem preenchedores de densidades menores que a gente coloca em pessoas mais jovens para fazer às vezes um volume ou às vezes até uma hidratação mesmo da pele do lábio que que são eu acho que é legal a gente falar isso aqui porque uma das uma das vezes que eu atendi várias clínicas da região né em minas as cidades são todas tão próximas que a gente trabalha assim e na região a gente trabalha então quatro cinco cidades próximas e quando eu estava na parte da estética eu tinha clínicas de cidades vizinhas que me convidaram para atender lá uma vez por semana então eu ficava cada dia na semana numa cidade e uma das cidades em três pontos no sul de minas eles a moça me falou por que que você não faz uma apresentação né a gente vai chamar todas as nossas clientes para apresentar você como a médica da clínica e aí você pode fazer eu resolvi fazer uma apresentação fiz uma apresentação de uns 40 minutos com todas as terapias estéticas né do meu catálogo tipo as coisas que eu sei fazer as coisas que se faz na estética então o pessoal ficou tão abismado porque eles falaram assim nossa tem tanta coisa que eu não sabia até questão de as aplicações as possibilidades né terapêuticas do botox que a da toxina botulina eu não gosto de ficar falando tanto da questão da marca mas que o pessoal falou nossa não sabia não sabia que servia para uma sudorese não sabia que servia para um sorriso gengival né às vezes até para questões patológicas mas foi uma coisa que às vezes é uma coisa que às vezes falta então às vezes a pessoa sabe o que incomoda ela né e por isso é tão importante ter um profissional que saiba todas as terapias possíveis do que aquela coisa a minha vizinha fez isso ou a tal pessoa faz tal terapia e aí acha que botox é pro como diz pro rosto todo e como você mesmo diz os terços né a face é dividida em terços e o botox é só mais para os terços superiores o terço superior principalmente um pouco no médio e bem menos no inferior então tem gente uma vez eu fui fazer botox num amigo meu e ele falou assim pra mim ah um colega meu fez botox em mim e ele aplicou de um em um centímetro o botox na minha face toda como se fosse né quadriculado e eu falei nossa mas e deu certo né ainda bem que ele não aplicou botox então ele não aplicou nada né porque imagina se você aplicar né homogeneamente na face toda o botox ia ficar bem o botox é muito sátil né a gente dá pra fazer botox pra muita coisa sem dúvida o terço superior da face é o que a gente mais utiliza mas existem pessoas hoje por exemplo que eu trato parte do terço inferior com algumas indicações então por exemplo tem gente que tem hipertrofia do músculo masseter então quando a gente faz pontos de botox aqui a gente consegue afinar o rosto embaixo porque relaxa essa musculatura que é tensa aqui que perde um pouco de definição por essa hipertrofia do músculo então isso é uma indicação aquelas aquela musculatura do platismo aqui a gente também tem como disfarçar aquelas bandas do platismo com botox existe o afinamento o próprio colo né o próprio colo que tem muita mulher que às vezes quando tá com a idade mais avançada e que a gente não preocupa quando tá jovem mas tem mulher que já anota fala ai toda manhã eu acordo e já tem aquelas linhas ou algumas já tem as linhas e a gente pode fazer o botox também no colo né que é uma fora do rosto porque às vezes o pessoal não sabe dessas aplicações e não sei se vocês sabem não sei às vezes é uma boa ideia pra até falar porque brasileiro é inovador né inovador então às vezes alguém resolve pegar isso uma empresa aí quem sabe faz isso eu ouvi falar isso quando eu tava fazendo a estética em São Paulo que existem uns como se fosse uns negocinhos de silicone que você coloca no colo pra dormir pra não ficar com essa com essas com essas marcas porque como a própria ruga né a ruga de qualquer pele né da nossa pele é de fazer a ruga e voltar né e então pra quem não sabe às vezes é o pessoal que gosta de dormir de lado e aí né faz assim e aí fica aquela ruga de manhã então pra evitar tem um parece que um um padzinho né como se fosse um um protetor de silicone que você coloca pra dormir pra não fazer aquela ruga ou evitar né então é como se fosse botox eu falo o botox é a vacina pra ruga gente né ele vai evitar mais do que vai corrigir porque tem gente que fala assim pra mim aí eu morro de mês de fazer botox e fica bochechudo igual a minha vizinha sei lá né aí eu falo gente mas botox não é preenchimento né não se usa pra esse tipo de coisa então tem muita coisa muito mito pra ser quebrado nessa questão das terapias estéticas acho que até a cirurgia já não sofre tanto porque até o pessoal que faz cirurgia ou não né porque o pessoal tem o estigma ainda tem gente que quer fazer cirurgia e falar assim vou pra uma ilha deserta ninguém vai saber vou voltar só quando já tiver cicatrizado e ninguém vai saber que eu operei então tem-se o estigma ainda né tem tem o pessoal aqui na América do Norte que eu sei que existe muito eles falam que o turismo da plástica né ir pra América do Sul principalmente pro Brasil pra fazer a cirurgia e realmente tirar as férias e voltar quando ninguém não precisa nem saber que operou é isso daí por exemplo é uma coisa que a telemedicina pode ajudar muito né eu tinha essa dificuldade porque outras pessoas já tinham procurado antes mas como não era liberado eu não fazia então na verdade a gente fazia muito mais orientações por Instagram pra quando a pessoa chegasse aqui mas eu já operei por exemplo pacientes da Itália pacientes da Suíça então também da Europa não só da América do Norte mas vem pro Brasil às vezes brasileiros que moram fora e aí só confiam mais no gosto do brasileiro mesmo né porque é diferente então a gente tem uma visão um pouco diferente então o brasileiro às vezes não gosta das características que o cirurgião da área que ele mora tem então ele prefere voltar pro Brasil porque o preço da cirurgia fora é um absurdo Rafa vou te falar que quando eu vim pra cá há dois anos atrás quase três anos atrás eu lembro que uma filha da madraça do meu marido ela fez cirurgia a rinoplastia ela fez só rinoplastia e uma amiga da minha mãe tava fazendo fez silicone abdômeno e liposcultura e eu lembro que a comparação era assim era o mesmo preço que elas pagaram mesmo fazendo a diferença com o câmbio a diferença do câmbio então seria como se ela tivesse pago 10 mil dólares aqui pela rinoplastia que seria 30 mil reais aí no Brasil que a outra fez o corpo todo e quando eu falei pra ela falei olha se você fosse pro Brasil com esse valor você podia fazer o corpo todo e aí botava só um pouquinho mais e fazia o nariz também né ela ficou assim impressionada falou nossa eu queria muito ir então assim é tão né e separar pra pensar porque aí coloca ali uma passagem uma estadia no final das coisas vale muito a pena eu acho que é uma coisa que tem-se a crescer na verdade o turismo da plástica é uma coisa que eu vejo como um bom negócio uma coisa que eu investiria se eu fosse cirurgiã né eu tenho meu irmão é cirurgião geral mas tá indo pro lado da endoscopia e eu falo falo olha colegas plásticos abram aí suas clínicas mesmo tentam fazer um contato né e e abram pra fora porque realmente pra o pessoal aqui fora vale a pena vale a pena né você vai tirar aí um mês de folga do trabalho você vai viajar você vai passear ninguém vai te ver e vai fazer o passeio vai fazer a plástica e mais um passeio junto né então vale a pena e eu acho que é um bom negócio com certeza dúvidas mais comuns que os seus pacientes têm geralmente da sua prática seus procedimentos o que que você faz mais comum o que que é a sua né o procedimento que geralmente o pessoal te procura mais pra fazer em questão de facial e corporal tá eu faço as duas partes né mas hoje o meu foco é muito maior em rejuvenescimento facial justamente porque eu tanto faço a parte cirúrgica como faço a parte de procedimentos então acho que eu consigo melhorar os resultados né com essa associação então eu foco muito em rejuvenescimento facial então hoje os minimamente invasivos é tomam sei lá quase 50% do meu consultório porque pessoas vão pra fazer só procedimentos e outras sabendo que eu faço procedimentos na face vão atrás de cirurgias da face também então isso aí é o que eu mais foco hoje né tanto que eu vim agora de Dallas de um congresso de rinoplastia de nariz então eu realmente foco muito nessa nessa área e faço a parte corporal que assim é Brasil né não dá pra não fazer o corporal pelo menos não ainda porque a procura é grande então as pessoas a depender da região né existe uma questão muito cultural e eu moro em Salvador então aqui é um local de praia um local quente então as pessoas muitas vezes se preocupam mais com o corpo do que com o rosto isso acontece né então enquanto na Europa tem gente que não tá nem aí pra o corpo mas só se preocupa com o rosto então existe essa questão cultural então apesar de eu gostar muito da face eu ainda eu faço né cirurgias corporais de contorno corporal como por exemplo lipo prótese e abdominoplastia então de corporal é basicamente isso e de face o que a gente já conversou dúvidas frequentes são muitas mas uma delas né é é a questão das rugas então as pessoas chegam muito pra mim querendo preencher a ruga que é profunda porque se incomoda com aquela ruga que vê no espelho e uma coisa que vem sendo modificada é esse conceito em relação a preenchimentos e que eu tento desmistificar explicando um pouco pros pacientes por que que acontece a formação daquela ruga né que é muito mais por perda de sustentação de volume da região malarca essa região da bochecha do arco do zigomático então como você tem com o emagrecimento do envelhecimento e muitas vezes paciente jovem que já tem face envelhecida porque ou é atleta perdeu peso não tem boa textura de pele então essa queda da face gera aquela ruga e se eu for preencher apenas a ruga você pode até ver no espelho que a ruga melhorou mas quem olhar pra você não vai te achar mais jovem apesar de você ter disfarçado aquela ruga então uma dúvida muito frequente num consultório é isso são pessoas com uma queixa específica mas que acham que vão tratar aquela queixa mas que na verdade a gente tem que explicar qual foi a causa porque eu tenho que tratar a causa e não a consequência então no tratamento facial muita coisa do que eu explico é isso é a estruturação focar nos pontos de estruturação pra que aquela ruga não aconteça e pra que a gente dê um pouco mais de visibilidade no que rejuvenesce então a face é muito feita de luz e sombra então a gente precisa projetar áreas que precisam de luz e esconder áreas que precisam de sombra então a gente brinca muito que a gente tenta fazer com os preenchimentos etc o que as pessoas fazem com a maquiagem então até em relação ao contorno tem um post meu que mostra assim antes e depois de mulheres aí você acha que ela colocou um monte de preenchimento etc e na verdade foi só truque de maquiagem então o que a gente busca são justamente melhorar essa relação de luz e sombra eu acho que desmistificar isso é mais o meu dia a dia muito legal e você falando isso eu tava assim quase que vendo o professor Juan Lopes que é médico da área de estética das antigas professor conhecidíssimo que fica sempre lá nas palestras de estética em São Paulo do congresso internacional ele sempre vem de Portugal ele atende ele mora em Cascais e atende já deu micro-orgulhamento pra Gisele Bündchen e eu fico pensando um dia quem sabe ele me dá uma entrevista aqui porque ele é um dos meus ídolos eu conheci ele em 2015 no meu primeiro congresso internacional de estética e envelhecimento saudável e foi quando eu fui pro workshop dele e que eu aprendi a Tower Technique que é a que ele usa na Europa que é a Tower Technique pra preenchimento facial que é preencher a maçã do rosto e não o bigode chinês que é exatamente o que ele fala que é tudo a questão da estruturação da face e puxar o rosto pra cima do que pesar mais o bigode é uma das coisas que eu falo pras minhas pacientes porque a maioria já chega com o pessoal já chega com o diagnóstico e o tratamento que eles querem né eles falam meu bigode chinês eu quero que você preencha aqui aí eu falo olha gente se a gente preenche aqui vai pesar principalmente se preencher pra cima e pesa mais o rosto fica pesado fica aquela pessoa que no final vocês falam é a vizinha bochechuda né que vocês acham que é o botox e que é o preenchimento mal colocado mal utilizado e hoje tem os fios de sustentação também então são muitas terapias mas igual você falou tem que ter um bom cesto tem que saber o que que é o que você quer realmente tratar e tratar a causa e não o sintoma né muito legal é uma das coisas interessantes que você falou né mais falando da sua prática da dúvida comum uma das dúvidas que eu acho que deve ser comum principalmente da estética da cirurgia plástica corporal é a questão do silicone e da cirurgia do de né do bumbum brasileiro é existe também um mito principalmente aqui fora o ano passado começou muitos artigos falando que ai porque é uma cirurgia muito perigosa porque causa muitas mortes porque causa muita complicação e também acho que até do pós-operatório tem muita mulher que deve achar ai fica esquisito pra sentar como é que é aquela adaptação o que que você ouve das suas pacientes em relação ao enxerto de gordura é não incomoda né pra sentar nada disso é um pós-operatório doloroso porque o da lipospiração existe um pouco de dor sim mas que a gente consegue controlar bem com medicamentos mas não tem essa restrição é prótese de silipone já tem já assim a gente já mudou muito em relação ao que se fazia antes é eu hoje indico prótese glútea menos do que se já se indicou então eu acho que o enxerto de gordura dá um resultado mais natural mais duradouro chama menos atenção e é o tecido do próprio paciente que eu acho que é sempre o melhor mas quando um paciente é muito magro e precisa de quer volume no glúteo e não tem gordura por exemplo pra colocar a prótese é uma opção a região que a prótese é colocada não é exatamente a região que senta porque a gente sentando com postura ereta na posição correta a gente senta bem mais em relação ao cóccix então a colocação da prótese ela é numa posição mais super lateral do glúteo então nos primeiros dias o pessoal pode sentar e perceber que está sentando sobre o osso como se fosse o osso do quadril da pelve e não em cima dos glúteos geralmente quando você senta você ainda consegue pegar o seu bumbum então é só para poder o pessoal fazer quem estiver cético é isso mesmo às vezes nos primeiros dias por questão de não forçar pontos etc a gente até fala evita sentar mas assim desde os primeiros dias os pacientes já tem uma boa mobilização deitada e etc pode deitar com o bumbum para baixo enfim não tem tanta restrição como as pessoas pensam não certo em questão de procedimento estético minimamente invasivo combinado com a cirurgia plástica você faz por exemplo aquelas micro incisões para corrigir a celulite que é uma terapia que eu acho que é pouco conhecida e difundida na clientela que os pacientes não sabem dessa coisa dessa possibilidade mas que é uma coisa que era bem que a gente fazia muito no consultório em São Paulo no nosso ambulatório na estética e eu acho que é uma coisa que é maravilhosa porque celulite é uma coisa que incomoda todo mundo pelo menos todas as mulheres celulite estria e todo mundo queria ter a receita da prevenção mas todo mundo já tem alguma então agora a forma como diz é corrigir e a micro incisão é uma terapia que dá pra fazer um procedimento que dá pra fazer no consultório só consertar cada celulite ou as mais profundas que incomodam mais aquela pessoa como é que é a sua prática? Sim, eu faço também a subsígio ou micro incisão que a gente chama que é liberar aquela aderência que a pele tem com a derme com a profundidade então é muito parecido com a cicatriz de acne então teve uma reaçãozinha no local e a derme e a pele ficou aderida na profundidade então a gente precisa soltar aquela aderência e muitas vezes preencher embaixo com algum produto é isso que é uma coisa legal né que aí você ainda pode fazer o preenchimento preenchimento associado então eu já fiz isso em celulites maiores e assim na cirurgia de lipoaspiração ou pessoas que querem melhorar o contorno do glúten a gente usa umas cânulas que elas conseguem soltar essas traves então em vez de ir com a agulha na cirurgia é uma cânulazinha que solta essas traves de aderência e você pode colocar o enxerto de gordura mesmo que a pessoa não queira aumentar o glúten às vezes ela só quer melhorar o contorno sem melhorar o volume sem aumentar o volume então a gente pode soltar essas traves e colocar gordura então é seguindo esse conceito aí que você comentou bem legal muito bom muito bom eu imagino que até em questão para combinação para fazer aquele como diz igual numa construção você faz aquela estrutura depois vem aquela finalização que você tem que botar um gesso e pintar para fazer aquela finalização então no seu caso você faz tudo você faz o acabamento depois no consultório depois finaliza ainda faz um peeling faz aí um microagulhamento o microagulhamento por acaso eu amo o microagulhamento tem resultados maravilhosos com ele paciente que eu que chegou para mim algumas vezes pessoas que eu pensei eu não vou poder ajudar essa pessoa vou ter que mandar para algum colega cirurgião plástico e falei olha a única coisa que eu posso tentar fazer por você aquelas pessoas envelhecidas principalmente na região sul de minas pessoal que trabalha em fazenda colhendo café desde jovem então as senhoras às vezes com aquela com ruga na bochecha e que eu falei assim eu não sei o que eu vou fazer eu vou fazer o microagulhamento mais profundo de 3 milímetros nessa pessoa e aí foi o que eu fiz e que realmente quando a pessoa teve uma surpresa e eu também quando ela voltou de uma sessão eu falei nossa eu quero fazer mais e a gente vamos fazer e consertamos já consertei pessoas que eu achava que ia ter que fazer uma cirurgia plástica com microagulhamento e eu gosto muito faço super propaganda porque é um produto canadense foi um médico canadense que inventou e o pessoal aqui infelizmente aqui fora infelizmente usa de uma forma totalmente errada acha que é um procedimento de casa tem gente que tem o roller em casa fica aquela coisa contaminando e não fazendo efeito nenhum porque pode usar um de 0,25 0,5 milímetro que não faz como diz que não abre nem o porco como diz mas é uma coisa que eu acho que também é uma terapia pouco difundida no Brasil e que tem um resultado tão bom para várias coisas não só para cicatriz de acne mas para qualquer cicatriz atrófica até as vezes o pessoal às vezes usa para uma estria eu já vi muita gente usando a micropuntura especificamente para estria eu fazia micropuntura para estria e não sei se você faz outra coisa que é legal que eu gosto muito para estria é a carboxoterapia que dá um resultado maravilhoso para algumas pessoas eu até já indiquei carboxoterapia eu não tenho o costume de fazer eu realmente sou mais adepto ao microagulhamento e a micropuntura eu já tive melhores resultados mas assim eu sei que tem pessoas que fazem eu não sou contra eu só só tive assim não muita boa experiência com a carbox porque eu acho que ela é muito dolorosa e exatamente esse é o problema e a maioria das pessoas reclamam mas a carboxoterapia na verdade é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes que não deveria ter porque a carbox ela é anestésica ela é tanto que é usada para a dor crônica então na verdade a carboxoterapia não deveria ser tão dolorosa na verdade a forma de aplicar da gente é que é muito a gente a gente quer fazer logo esse que é o problema então na verdade você tem que fazer os pontos de aplicação anestésicos primeiro com a própria carbox num fluxo menor e anestesiar a área em geral para depois você entrar com a aplicação do fluxo de 100 para preencher a estria então eu geralmente quando eu fazia em São Paulo isso também foi porque a gente ficou muito tempo a gente tem um ambulatório bem pesado lá e que aí vinham os professores com mais experiência na carbox e falavam isso então eu na verdade acabei comprando tem a máquina no consultório fazia em Brasil carboxoterapia no consultório principalmente para a estria e e para a olheira porque eu acho que para essas duas coisas que não tem nenhuma outra terapia melhor do que a carbox então é aquela coisa que eu acabo né como diz de todas as outras terapias ah para gordura localizada você pode fazer um lipolítico que vai doer menos às vezes do que a carbox mas eu gosto ainda de combinar o ideal eu acho que é fazer o lipolítico né faz uma sessão de lipolítico na outra semana faz a carbox mas aquele aquela questão faz um fluxo de 40 pontos profundos para dar aquela anestesia geral e aí entra nas né num fluxo de 100 para quebrar a gordura ou para fazer estria mas é uma terapia realmente que tem muita gente que já vem até com com medo né e eu acho que o pessoal também em São Paulo quando tem às vezes mais material no consultório eles usam o aquecimento né eles tem aquelas tipo como se fosse aquelas roupas do 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 CTI né que são aquecidas né anti-hipertermia umas como se fosse umas vestes daquelas que eles usam no consultório para aquecer o paciente já fazer um pouco da de uma anestesia por temperatura em vez de fazer a crio né no caso faz o aquecimento que reduz a dor do paciente no caso para carboxi e tem a carboxi hoje em dia que com as máquinas mais recentes ela o mesmo o próprio bico é aquecido então o ar vem mais aquecido que dá uma dor menor na carboxi em questão de máquinas e luzes você usa alguma no seu consultório alguma coisa que você combina o que eu faço é laser de CO2 é uma das coisas que eu gosto muito é o laser de CO2 fracionado então cicatriz de acne por exemplo eu tanto uso microagulhamento com bioestimulador como eu uso laser com bioestimulador então eu fiz cursos etc em relação a laser então eu associo pillings com laser e pillings com microagulhamento não faço muitas terapias de tecnologias assim de máquinas é difícil a gente trabalhar com máquina porque cada hora surge uma nova tecnologia e máquinas são carésimas carésimas se a gente ter tudo a gente tem que meio que ter algum foco e também saber que às vezes tem paciente que vai ter indicação de usar uma máquina mas que eu não faço não tenho nenhum problema em dizer olha esse tratamento seria bom para você mas eu não faço eu indico um colega com certeza então eu apresento outra possibilidade mas hoje assim o que eu uso mais por achar que eu consigo resultados é porque eu brinco assim eu sou cirurgião eu gosto de resultados que eu consiga identificar etc então eu às vezes faço um laser que muita gente tem um pouco de medo de fazer porque não vai fazer um laser tão agressivo e tal então bom se eu quiser um resultado melhor às vezes eu preciso ser um pouquinho mais agressivo no tratamento e explicar isso para o paciente então é legal falar do laser de CO2 principalmente para essas pacientes que às vezes tem medo da cirurgia né Rafa para quem tem medo do bisturi em si do corte né da incisão então é legal às vezes falar o laser ele eu vi os resultados eu não fiz muito a gente via mais como estudante né então a gente não opera realmente a magna do laser a não ser que você vá fazer o curso igual como você fez mas os resultados são maravilhosos né o paciente que tem uma recuperação legal que faz um pós-operatório legal substitui uma cirurgia plástica né é para alguns casos assim se for um envelhecimento inicial etc mesmo que não substitua mas retarda né às vezes a pessoa pode precisar só mais para frente não agora você faz você já fez ou faz o peeling de fenol no caso que é outra terapia assustadora né é fenol eu não faço eu faço tricloroacético né TCA eu faço e mesmo assim a gente aqui na Bahia a gente não pode usar qualquer peeling né porque imagina são afrodescendentes bem prevalente aqui e a gente tem que ter cuidado porque alguns tratamentos de pele podem dar manchas pós-inflamatórias ou hipocromias né que são manchas mais claras do que a própria cor da pele depois do tratamento assim como isso pode acontecer também em pele asiática e pode acontecer também no tratamento de laser de CO2 então por exemplo se eu for fazer um laser de CO2 em pacientes de descendência asiática ou afrodescendente eu vou usar parâmetros bem leves justamente para não ter esse tipo de complicação então para que assim eu não utilizo peelings tão profundos justamente por essa questão racial mesmo e pela questão eu acho que até que é uma das coisas que se fala mais que eu ouvi isso acho que em um dos congressos os estudos mostram que nessas regiões né mais próximas da linha do Equador tem a irradiação solar diferente mesmo então acaba que tem esse pós-operatório que a gente tem que manter meio que uma né menos exposição solar é uma coisa até difícil para vocês aí na Bahia conseguir né porque vocês têm uma irradiação solar um calor muito mais intenso e lembrando para o pessoal que às vezes não é só aquela questão da luz visível né óbvio que a luz visível sim mas o próprio aquecimento infravermelho tem o poder do tênin né de bronzear então de escurecer a pele então acaba que que tem muitos fatores aí para realmente eu não faria peeling se eu tivesse se eu fosse estética na Bahia para falar a verdade porque eu morro de medo do peeling principalmente porque eu acho que depende muito do cuidado do próprio paciente e do pós-operatório né e isso é uma coisa também que você fala muito no seu canal né falando para o pessoal a importância de um pré e de um pós-operatório bem feito né que às vezes é como diz dependendo da da terapia principalmente no peeling eu ia falar que é mais do que 50% do resultado é dependente do pós-operatório então acaba que o pessoal vai falar fiquei com mancha não sei o que às vezes é culpa do pós-operatório e não do peeling né maioria das vezes verdade eu já tive paciente que eu fiz um peeling fui para o congresso e aí depois de três dias me manda uma foto com o rosto todo vermelho eu falei mas o que que aconteceu passou o produto não vou começar a passar agora falei mas por que aí eu achei que era só se ficasse ruim eu falei não eu te falei que era pós-operatório era creminho toda hora não deixa ressecar então é eu às vezes fico meio com receio desse cuidado do próprio paciente eu acho que a gente falou praticamente tudo eu na verdade igual você falou eu gosto de resultados também que a gente vê e eu sou muito cética às vezes com com resultados de algumas coisas eu mesma sou uma das pessoas que eu falo já vi já vi criolipólise e não acho que é uma coisa que dê resultado não acho que fisiologicamente tem fundamento e tudo mais qual que é a sua experiência por exemplo da criolipólise só pra tentar quebrar esse mito se é que é um mito eu acho que quando a criolipólise surgiu o boom da criolipólise as pessoas tinham uma falsa esperança de melhora logo inicial e muitos tiveram melhoras muito pequenas tivemos muitas complicações com queimadura por gelo queimadura de pele isso aconteceu em alguns casos e resultados muito pequenos em várias sessões gastando muito pra aquele tratamento e no início eu era absolutamente contra por tudo que eu observava hoje existem algumas máquinas que são efetivas e que podem trazer uma redução de até 30% isso é a máquina que mais traz resultado hoje traz 30% de redução de gordura daquela região não é igual a lipoaspiração óbvio na lipoaspiração a gente consegue tirar mais do que numa criolipólise mas pra um paciente que não tem chance de se afastar do trabalho não quer se submeter a uma cirurgia etc existe sim a recomendação eu não faço mas eu já indiquei então eu sei quem faz aqui em Salvador então pessoas que tem indicação tem a gordura realmente localizada e que aquela redução de 30% vai ajudar aí eu indico onde procurar onde encontrar pra fazer mas dessas máquinas específicas eu também não gosto muito de falar de marca mas eu vou ter que citar uma aqui porque é uma que eu conheço que é efetiva que é o CoolSculpting que é uma máquina que hoje quem trouxe pra o Brasil foi a Allergan que é a mesma empresa que tem o Botox e os preenchimentos Juvederm etc então eles estão representando essa marca e é uma marca que tem resultado existem outras os ultrassons microfocados e macrofocados também podem agir em gordura localizada não é só criolipólise mas óbvio que nunca é o resultado cirúrgico mas pra esses pacientes específicos pode ter benefício mas tem muita máquina que não presta então em qualquer clínica achando que criolipólise vai funcionar na maioria não vai funcionar eu falo que a maioria funciona porque a sessão é tão cara que a pessoa faz dieta faz atividade física e no final acaba perdendo peso e acha que foi a criolipólise apenas então assim aquela coisa meio tem um viés aí né vários né na verdade mas muito legal Rafa brigadão por você vir e falar com a gente nossa mais do que uma hora é por favor deixa aí né eu acho tem algum outro canal além do instagram doutor rafael alves pro pessoal falar com você como é que você prefere ser contactado se alguém quiser tirar dúvidas e tudo mais olha hoje o que eu mais uso é o instagram mesmo né aqui no brasil ainda é uma rede assim que eu acho que as pessoas mais interagem eu tenho a página no facebook também mas hoje eu respondo muito mais os directs do instagram mesmo é o que eu vejo no dia a dia então tem uma equipe que me ajuda em relação ao instagram tem alguns vídeos também no canal do youtube mas confesso que eu preciso trabalhar mais o canal hoje eu tô mais realmente focado no instagram e lá no instagram tem alguns dados como o whatsapp da clínica tem um e-mail então existem pessoas de fora que me contactam às vezes por e-mail porque não gostam de falar por instagram então isso às vezes é o costume em outros países né muito mais do que falar pelo instagram então também a gente responde essa parte de e-mail e do whatsapp que o whatsapp tem sido um grande aliado então lá no meu link lá no meu perfil na bio quando você clica cai direto no whatsapp da clínica então tem gente que dessa forma consegue falar agendar um horário agendar uma consulta de telemedicina através desse link e a gente vai se virando aí com as tecnologias é muito legal eu não sabia que você tinha o youtube então agora eu vou lá procurar e vou linkar aqui viu galera na descrição vai ter todos os links aí que foram comentados mais o link do youtube como você mesmo disse vai ter que trabalhar mais lá no youtube mas o youtube tá lá tá montado então tem que começar a acumular os seguidores lá porque já tem bastante né a comunidade é grande no instagram tá super famoso como diz já deu entrevista pra ver de tudo mas isso eu nem falei antes então vão lá sigam o youtube o instagram tirem suas dúvidas deixem comentários dúvidas sugestões aqui nos comentários pra gente que a gente vai comentando qualquer coisa se o rafa não vir eu passo pra ele alguma dúvida que for mais relacionada a plástica que eu não souber responder passo pra ele viu muito obrigado por virem assistirem mais essa mais uma entrevista com o colega doutor rafael alves origião plástico lá na baira muito obrigada a todos obrigadão rafa por você vir novamente até mais e aí Obrigado.